E o Wagner chegou sem graça, mas enfim, perguntaram como foi a primeira vez de vocês, papo calcinha? Papo calcinha. Papo calça. Eu tenho 7 minutos que eu tenho que comemorar o aniversário do meu namorado. Eu já contei várias vezes, eu chorei, porque eu pensei na minha mãe e no meu pai, aí eu fico grossante. Aí eu comecei a chorar, mas aí o Vitor, meu namorado, que tirou a minha virginidade. Você perdeu a virginidade com o seu namorado, vocês vão casar, certeza. Vai ter Jatapê no seu casamento? Vai ter Jatapê no seu casamento? Jatapê? Um cantor Jatapê? Não, não vai ter. Por quê? Não quero. Quem que vai ter no seu casamento? Quem vai ter no meu casamento? Digamos assim, você fechou agora um público a fio, que você ganhou 2 milhões, você pode fazer o casamento se quiser. O que que teria no seu casamento? Tá, Luísa Sonza. Tá, ok. Ela não tem agenda. Tô brincando. Eu também não. Ela não tem agenda, amiga de suco. Anitta, não. E Anitta, não. Ah, mentira. Não, Anitta, lógico que pode ter, mas eu acho que, tipo, deve ser, os 2 milhões que eu ganhei, eu ia gastar com a Anitta. Então, eu tinha que ser amiga. Qual que vai ser da Anitta? Deve ser cara. Eu perguntava a Marina Morena, peraí. Eu chamaria Matuê Nu. Nu, sim. Amiga, só fumaça no seu casamento, amei. É Zé L do tal, entendeu? Imagina os Zé L com o Matuê cantando, eles vão morrer. Tá bom, teria Matuê no seu casamento. E no seu, amiga, você que já tem namorado, quem que você botaria? Ah, no meu, eu teria a Luísa Sonsa, com certeza, se ele, salão de pesadinha, eu ia falar, arruma. Eu pago. Porque eu não tô nem aí. Não, não é que eu pago. Nossa. É que, tipo assim, é obrigação. Eu acho chique. Eu acho que é muito Matuê também. Mas é que ela faz casamento? Ah, amiga, você tá pagando, né? Acho que faz tudo. Eu acho que o Matuê faz casamento. É que, tipo... Amiga, pra você ele faria. Sim. Óbvio. Não é questão de faz casamento. É questão, tipo assim, é um show com qualquer um. Eu posso pedir o dia de um bebeiro no meu casamento? Tipo, sonho. Ele super faria. Amiga, dois milhões de reais, não é de dólares. Quanto? É dois milhões de reais, não é de dólares, amiga. Mais menos de dólares. De dólar? Amiga, dois milhões de dólares, você contata a Mariah Carey pro seu noivo ficar feliz. Não, o velho fica olhando ela. Não, imagina, tipo, você entrando e ele cantando One Last Lonely Girl. Não! E você, amiga? Quem teve o seu casamento? Matuê também. Matuê? Matuê. Tá, mas perguntaram que não foi do casamento. Perguntaram como foi a primeira vez. Não, eu falei, chorei, pensei nos meus pais. O Victor me abraçou e ali acabamos. Tá, a minha primeira vez foi com o meu ex-marido e aí foi tranquilo, tipo assim... Foi normal. Fava dando de boa. Quem que teria no seu casamento? Cara, sabe quem que teria? Preta Gil. Preta Gil. Acho um luxo. Que eu acho chique. Pra mim, casamento de gente é rica. Não que eu seja rica, mas eu ia querer transparecer isso. Preta Gil. Tá. Preta Gil, você é um engaja, né? Nossa, Monsantana. Eu o quê? Eu já falei. Curu! Que que eu ia Monsantana? Gostaria? Imagina a Elana cantando. Nossa, o Chão Lula foi tudo. Não vi lá de cá. Quem é a Elana? A Elana Vaz. A Elana Vaz. A Elana Vaz. Ela é incrível. Não conheço. Se eu não me engano, por favor, ela... Não, mentira. Quem compôs Penhasco foi a Dai e a Carol Biazin. Biazin. Mas a Elana compõe várias músicas de vários artigos. Ah, é? Eu tenho certeza que você conhece. Se foi Penhasco, eu já conheço. Maravilhosa. Gosto muito de Elana. Então, porque eu tenho a alma um pouco mais antiga. A minha alma é um pouco mais antiga. A alma. Entendeu? Então eu votaria a Preta Gil. Eu votaria a Preta Gil, que eu acho chique. Com certeza que você conhece ela. Tipo, as músicas dela, mas não a pessoa dela. Mas ela é incrível. Luan Santana colocaria super. Ah não, mano. Luan Santana. Porra, no casamento é pouco. Você ia botar um agro no seu casamento, amiga? Você é da Zona Leste. Como é que pode isso? Eu posso ter um festival no meu casamento? Vou levar a minha civilização. Você só tem dois milhões. A Filco só te deu dois milhões. Você tem que contratar buffet. Você tem que pagar... Mais dois milhões. A gente tem que pagar buffet. Você tem que pagar a Luisa Sonza. O Matuê. Você tem que comprar o negócio do Matuê pra ele ir. Entendeu? Já foi o dinheiro todo. B buffet, mesa, cadeira, decoração. Ela compra tudo na permuta. Dois milhões vai ser só pra pessoa. Só pra gente ir. Ah, eu amo. Festa de blogueira. Toda permutada. Muito obrigada. Muito obrigada. A pipoca doce foi por conta da Marília. É. É bem assim mesmo. Tá, anda junto. Quem? Quem o quê? Deixa eu falar o Matuê. Não, a primeira vez. Isso é a primeira vez. A minha primeira vez foi estranha. Foi com o Pepe? Foi com o meu ex. Pepe, né? Aí foi tipo... Sabe? Os dois não sabiam. Os dois perderam o Ju. Era. Aí era... Mas é fofo. Mas era uma coisa que ninguém sabia. A minha primeira vez também não foi tudo, né? Chorei, mas... Gostei. Mas não chorei. Mas não doeu também. Eu só não gostei. Ele sabia muito. Olha o Faustão. E você, amiga? Gente, a minha primeira vez, assim, é meio... Eu não sabia muito bem o que tava acontecendo, entendeu? Hoje em dia eu acho que talvez pode ter sido um abuso, assim, sabe? Pensando bem, assim. É. Mas na época... É, tipo, é aquela que pesa, né? O clima. Mas tipo assim, é verdade. Porque na época eu não sabia muito o que tava acontecendo ali. Tava acontecendo uma coisa. Foi depois que eu fui entender. Sabe aquele vizinho mais velho que você tem, gente, fora? Não sei. É assim. Não sei. Fala, mas não quer dar detalhes? Não quer mais. Ah, é meio pesado, né, amiga? É pesado? É, né? Tá. Mas o meu casamento é até preta Gil. Tá. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.